É incrível, nada desvia o destino Hoje tudo faz sentido e ainda há tanto aprender E a vida tão generosa comigo Veio de amigo a amigo me apresentar a você Paralisa com seu olhar Monalisa, seu quase rir Ilumina tudo ao redor minha vida Ai de mim, me conduza Junto a você ou me usa Pro seu prazer me fascina Deusa com arte, menina Não se prenda a sentimentos antigos Tudo que se foi vivido me preparou pra você Não se ofenda com meus amores de antes Todos tornaram-se ponte pra que eu chegasse a você Paralisa com seu olhar Monalisa e ao quase rir ilumina Tudo ao redor minha vida Ai de mim, me conduza Junto a você ou me usa Pro seu prazer me fascina Deusa com arte, menina Me fascina Deusa com arte, menina 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 원o ao redor minha vida Tillizem filmmakers Moças de arte, menina